Olá, pequenos navegantes! Que tal se divertir com Zooturbo? Se liga! Escolha seu piloto! Prepare seu veículo! Aqueça seus motores! 3, 2, 1, acelerar! Vão terça e tarda! Vão terça e tira e tire! Vão terça e tira a aslação! Vão terça e tira-te! Vão terça e tira for de um primeiro lugar! Vão terça e tira! O que é isso? Oh Wow 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 Para jogar Zuturbo, baixe e assine o Giga Club, lá o mundo é gigante!